E vamos lá de comprinhas da Shopee. Não vai sair do vídeo, senão você vai perder. Eu estava precisando aí de uma saia pra cama, porque fica feio, né gente? Aquela partezinha lá de baixo, e eu quero uma saia e eu comprei. Mas essas saias, assim, se você for comprar em loja, é super caro, é o olho da cara. E daí, estava passando pela Shopee e vi essa sainha. Gente, pelo amor de Deus. Ela é... ela não é aquele tecido algodão grosso, ela é um tecido mais fino. Mas eu amei. Olhem até o final que vocês vão ver aí o resultado. Eu paguei super, hiper, mega barato. Vou comprar pras outras camas também, né? Porque eu acho que fica super bonitinho, né? Fica mais harmônico. Eu não tirei o colchão porque não vi necessidade, né? Só usar inteligência e passar por cima. Como esse forro de cama, meu? Forro de cama não, esse lençol, né? Como é que fala, meu? Esse lençol de lá, acho que ele é bem grande, depois eu joguei ele por baixo e joguei a capinha por cima. Gente, olha que lindo. Tem várias cores, mas eu preferi a branca. Já deixa aí nos comentários se você tem, se você...